E notem, ela não era egoísta. Quando Deus a ouviu e respondeu sua oração e lhe deu um filho, ela o devolveu a Deus. E porque ela estava disposta a não ser egoísta depois que Deus respondeu sua oração, ele lhe deu um profeta. Aquela foi uma benção extra. Oh, ele está simplesmente cheio delas, estas pequenas coisas extras que ele dá. Não somente um filho, mas um profeta. E não havia acontecido nenhuma visão manifesta por muitos, muitos anos em Israel. Samuel, o primeiro profeta por muitos, muitos anos, porque uma mãe se desesperou que não podia ter filhos e ela já tinha passado da idade de dar à luz, provavelmente 60, 70 anos de idade. E ela orou com desespero. Ela tinha de ter este filho. O que foi isto? Deus lhe havia falado, não resta dúvida. Você não pode se desesperar até que Deus lhe fale. Oh, igreja, ressuscite e sacuda-se. Belisque sua consciência. Desperte-se nesta hora. Devemos nos desesperar ou pereceremos. Haverá algo que virá do Senhor. Eu sei disso como sendo ou assim diz o Senhor. Está vindo algo e é melhor nos desesperar. É entre a vida e a morte. Passará por nós e não o veremos.